Olá Brasil, olá YouTube, olá Podcast, seja muito bem-vindo ao canal Jcriticas, eu me chamo Júlio Júlio Muita da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar um clássico dos anos 80 ou um final dos anos 80 e início dos anos 90 que é Trinquedo, assassino, filme dirigido por Tom Holland. Então hoje a gente vai falar sobre esse filme e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo não esquece de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos. A ideia desse vídeo surgiu como nós já sabemos, em breve teremos uma série focada no personagem do filme O Brinquedo Assassino que é o Chuck. Eu estou com um pé atrás nessa série, mas você vai que surpreende como o remake de 2019 nos surpreendeu. Então direção tem, roteiro tem, só falta desenvolver uma boa ideia. Então hoje eu vou falar do primeiro filme que foi um filme que me marcou muito e é um filme que eu gosto bastante. Então se inscreve no canal, se não conhece o canal, seja bem-vindo ou bem-vindo ao canal Jcriticas. Aqui a gente fala de filmes, séries e de mais outros conteúdos. Depois da vinheta falamos sobre O Brinquedo Assassino, crítica especial. Child's Play, O Brinquedo Assassino. É um filme de terror e suspense e slash em 1988. É dirigido e co-escrito por Tom Holland. Produzido por David Kitchen a partir da história de Don Mancini. Esse é o primeiro filme da saga de filmes do personagem do Chuck. Teve os três primeiros filmes entre os anos 80 aos anos 90 e no início dos anos 2000 tiveram outros filmes. Se eu não me engano são dez filmes dessa saga. Entre remakes e reboots e também outros projetos. O filme é estrelado por Catherine Reed, Dina, Manofre, Chris, Sheridan, Alex, Vincent e nosso querido Brad Drove que faz o papel de voz do Brinquedo Assassino ou do Chuck. E nós vamos acompanhar uma mulher que compra um brinquedo para o seu filho da linha de brinquedos da Child's Play. E esse menino que é o Andy, ele quer porque quer esse brinquedo só que a mãe não consegue achar porque esse brinquedo normalmente é caro e a sua mãe ela não tem condições. E é aí que ela encontra esse brinquedo em um beco que um mendigo está com ele e vem para ela. Só que coisas absurdas começam a acontecer. O menino, o Andy, começa a ter alguns comportamentos estranhos com a amizade desse boneco. E aí que começa a matança. O Brinquedo Assassino não foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti. Ou pode ser, não sei. Mas acredito que é uma franquia que eu gosto muito. É claro que normalmente as sequências de terror tendem a fracassar. São coisas bem raras de se acontecer, mas o Brinquedo Assassino é um tipo de terror, é um tipo de saga de terror que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Nesse primeiro filme tem muita coisa interessante, como por exemplo, a gente tem aquela cena de perseguição do nosso atletivo Mike Norris. E ele está apropriando ali o nosso Chucky, que naquele momento ali não era bem Chucky Chucky mesmo. Chucky era o apelido dele, era o Charles Dick Ray, que era um serial killer, sádico, violento e que ninguém podia confiar. Então a gente tem aquela primeira introdução dele, ele acaba tomando um tiro e ele faz ali um voodoo que ele tinha aprendido como uma espécie de um deus ali. de uma religião e ele passa a sua alma no neto e aí que começa, se estabelece o filme. Tem muitas coisas interessantes nesse primeiro filme, como por exemplo, enquanto vocês lembram do que eu falei na minha crítica de Halloween de 1978? Que o John Carpenter, ele usava muito a câmera sub subjetiva, ou seja, aos olhos do protagonista, aqui também acontece a mesma coisa. Só que não é tão explorada de uma forma mais inteligente. Mas querendo ou não, esse filme foi revolucionário para aquela época. Tem inclusive, eu vou até mencionar aqui nesse vídeo algumas curiosidades, que na época teve algumas críticas negativas sobre o filme por conta de algumas opiniões diferentes. Em que em questão da gente trabalhar em um filme de terror, também misturar com a infantilidade. Então, isso querendo ou não, trouxe muitas polêmicas, controvérsias, entre outras coisas também. Então, nessa situação, a gente é apresentado a personagem da Catherine Ricks, que faz a mãe, que é a Karen Barclay. E que tem o seu filho, que é o Andy Barclay, que é interpretado inclusive pelo Alex Vincent. Nesse quesito, e aí esse personagem do Andy quer um boneco. E a mãe, ela não tem condições de comprar, já que é um boneco muito caro. E nesse sentido, e nesse ponto, a gente também é introduzido em outros personagens, como a melhor amiga dela, que é a Maggie. Que inclusive foi uma das primeiras vítimas aí do nosso personagem Chuck. Eu sinceramente, eu acho que esse é um tipo de filme que vai demorar toda a sua instabilidade. Toda a sua qualidade, né? É um filme clássico, né? É um filme de 88 e é um filme muito interessante por muitas razões. Eu poderia falar aqui pelo roteiro bem estruturado, mas também a forma como a direção de Tom Holland, ele coloca nesse filme. Tem vários de tensão, mas também tem vários momentos de risadas. Tem momentos ali que você começa a rir e eu acho que isso é uma das propostas. As sequências de terror tendem a fracassar. São coisas bem raras de se acontecer, mas o brinquedo assassino, ele é um tipo de saga de terror que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Nesse primeiro filme, tem muita coisa interessante, como por exemplo, a gente tem aquela cena de perseguição. E nesse sentido, o policial, o detetive, ele começa a investigar, já que teve ali a primeira morte de uma babá. Então, Karen, que é a melhor amiga dela, que fica lá com o babá do Andy, ela acaba sendo vítima do Chuck. Ela cai ali do prédio e ela morre. E essa foi a primeira vítima dela. Então, já começa uma relação enquanto do Chuck e do Andy, enquanto perturba ali em momentos em que o Chuck manda ele ir ali na antiga vinciança em que o Charles LeRey morava. Então, tem aquela cena do metrô, que ele vai atrás de um outro amigo do Chuck, que tinha deixado ele na mão, ainda quando ele era humano. E nesse sentido, a gente tem aquela cena da explosão, que eu acho uma das cenas, não uma das mais memoráveis, mas é uma cena muito legal também. E nesse sentido, a gente já pega um pouco aqui, tem uma coisa aqui, que a franquia Chuck, ela trabalha muito com a questão do voodoo. E tem um personagem aqui, que é, no caso, interpretado pelo Raymond Oliver, que faz ali um... É meio que, não seria bem um deus, mas seria mais ou menos um mestre, né, do Chuck, né, que é o John Simon. Ele ensinou todas as técnicas de voodoo pra ele e ele acaba morrendo também. E o que ele até, inclusive, fala pro Chuck, é que ele tem que transferir a alma do boneco para a primeira pessoa que ele contou que era o Chuck, né. É que ele estava lá no boneco, e ele vai ali atrás do Andy Barth. Então, assim, é um filme que, caso você não tenha assistido, mas é um filme que, eu acho que é muito memorável esse filme por vários motivos. Eu adoro esse filme, inclusive, eu, assim, tem uns filmes muito ruins, como, por exemplo, teve aquela nova do Chuck, que é assistível. Tem o filme do Chuck, que é horrível, mas, assim, é uma franquia que eu gosto, cara. Eu já assisti várias vezes. E, assim, na Netflix saiu o... acho que é a Maldição do Chuck, que é bem legal também. Mas, enfim, é um filme muito interessante. É um filme que trabalha com muitas coisas boas. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a história por trás das câmeras de Chuck, da produção, dos bastidores. Então, é isso aí. De acordo com a entrevista com o MetaFloss, que é programa de televisão, o roteirista do filme Ron Mancini concebeu o conceito da história de brinquedo assassino. Ele falou que, enquanto ele estudava como diretor de cinema na Universidade da Califórnia, ele confessou que foi fortemente inspirado pelo consumismo, pela famosa linha de brinquedos da Cabbage Patch Kids, e pela antologia de terror de televisão e pelo episódio Living Door, da série The Twilight Zone. O produtor executivo do filme, que é o David Ashkatiner, que iria produzir os sete filmes da franquia posteriormente, afirmou em entrevistas que ele queria fazer um filme sobre um boneco assassino, depois de ter lido The Lost Mother. O diretor, que é o Tom Holland, que não é o Homem-Aranha, também afirmou que a linha de brinquedos Mr. Bud inspirou o design de Chuck. Bom, agora a gente vai falar sobre a história por trás das câmeras, a inspiração que levou, uma das inspirações que levaram o filme. Lembrando, isso aqui são apenas teorias que eu pesquisei na internet, não tem 100% de que isso realmente aconteceu, mas vai que aconteceu. O brinquedo assassino surgiu a partir de uma lenda, não foi uma lenda, foi um acontecimento que muitas pessoas alegaram que aconteceram, que era um boneco que era chamado de Robert, inclusive tem uma franquia desse boneco na Amazon Prime Video, que é o boneco Robert. Então, eu vou deixar aí as informações embaixo na descrição. Aqui, a gente vai ter uma assombração de um boneco que era chamado de Robert, que ele era ali da Florida, em Cape, por mais de um século. O boneco Robert, instituado como Robert, ele era proprietário de um senhor que se chamava Robert Eugene Otto, que muitos chamavam ele de Gene Otto, que ele era de uma família tendo vivido grande parte na mansão Artist House, que hoje se tornou um hotel, e foi lá onde ele viveu, cresceu e morreu. E esse boneco foi fortemente inspirado, não somente para o Chuck, mas qualquer filme hoje que você pegar de bonecos assassinos, acho que tem sim uma forte inspiração em Robert. Robert era um boneco único, sendo um modelo totalmente original e nunca fabricado por outra pessoa, que era do tamanho de uma criança humana, assim como Chuck. Quando se tornou adulto, Gene, que é o proprietário, ele se casou com uma mulher chamada Anne, e se mudou para Artist House, levando consigo sempre o seu boneco monstruoso, chamado Robert. Lá, Anne passava grande parte dos seus dias, mesmo com Robert, o choc da vida real, ele ficava guardado. Dizem que ele ficava muito em um porão, ali na casa, e depois que o Gene morreu, algumas pessoas começaram a sentir e a pensar sobre diversas coisas que aconteciam. Alguns diziam que a casa tinha alguns movimentos estranhos, outros diziam que quando o boneco estava na sala, ele fazia algumas expressões medonhas, e quando as pessoas falavam do Gene, que era o antigo proprietário dele, o Robert falava de formas totalmente feias e grotescas, que eram assustadoras. E não é só isso, porque Robert, nesse sentido aí, teve uma celebridade, ele se tornou uma celebridade do entretenimento, né? Ele foi exibido no Fort Martelo Museum, dentro de uma redoma de vidro, né? Esse boneco, que inspirou não somente o Chucky, mas outros bonecos de filmes clássicos aí também, é objeto de muitas teorias, já que alguns visitantes sempre falavam que aconteciam diversas coisas dentro e fora da casa. Assim, como eu falei aqui inicialmente, Robert inspirou não somente o próprio Chucky, mas também teve a sua saga ou a sua trilogia adaptada, que inclusive são três filmes que tem na Amazon Prime Video, que é A Maldição do Moneco Robert, né? Aí, por caso vocês tenham interesse, dá uma conferida lá. Eu nunca assisti a esses filmes, mas confesso que eu vou assistir em breve. Bom, Brinquedo Assassino não foi somente flor. O filme, ele trouxe muitas controvérsias, né? Ainda mesmo no seu lançamento, em 88, muitas pessoas alegaram que o filme, ele incitava a violência às crianças. Principalmente o terceiro filme, pra quem já assistiu o terceiro filme, do que eu tô falando, porque teve muitas coisas dentro do set que foram bem... tiveram algumas polêmicas, como assassinatos, entre outras coisas, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo vídeo. Se você chegou até aqui, deixa um comentário do que você gostou e do que você também não gostou, dê um feedback pra gente. Dá uma olhada nos nossos canais parceiros, lá está aí o link na descrição. Eles estão sempre produzindo bons conteúdos e valem muito a pena. Dá uma conferida também no nosso podcast, lá a gente convida as pessoas pra falar de cinema e de séries. E também dá uma conferida também nas nossas redes sociais, que está aparecendo aqui em tela. E também tem um link que vai direto pro Instagram, pro Twitter e pro Facebook. Então, muito obrigado. Até a próxima e até o próximo vídeo da Críticas. Valeu e tamo junto.